Denúncias levaram uma equipe da Polícia Militar até a cidade de Paissandu, onde, segundo informações, no local, duas pessoas em uma motocicleta Honda Titan estariam em conversas estranhas com a pessoa de Cícero Garcia Lemos Jr., mais conhecida como Juninho. Essa denúncia teria importância porque há a informação de que esse Juninho, o Cícero Garcia, seria um traficante na cidade de Paissandu. A equipe foi até o local e aonde houve, aonde a princípio estaria, havendo essa conversa, encontraram um menor de idade, com uma mochila nas costas, próximo a um veículo Fiat Uno. Então abordaram ele e no interior da mochila tinha isso aqui. Estavam esses dois tabletes aqui um pouquinho maiores e esse menorzinho aqui. Dois tabletes e meio de maconha. A PM então indagou o menor sobre a procedência e ele apenas informou que seria sobrinho do Juninho, do Cícero Garcia, e que teria recebido essa informação, que era para ele ir até o local e ao lado do Uno, que é onde ele foi encontrado, era para ele pegar essa mochila. A PM então continuou ali na conversa com ele e ele falou sobre esses dois jovens em uma motocicleta. Ele afirmou que sabia quem era. Então a PM foi juntamente dele atrás dessas pessoas. Momento em que se depararam com o Cícero Garcia, que conseguiu empreender fuga. Mas a PM continuou na busca e conseguiu então abordar os dois jovens que estariam nessa Honda CG Titan. Eles informaram que eles estariam na cidade de Paissandu para negociar com o Juninho uma certa quantidade de maconha, além da motocicleta. Eles iriam vender a motocicleta. De postas informações do menor desses dois, a PM continuou atrás do Juninho. Foi até na residência dele. Não encontrou o mesmo, mas teriam aqui, achado então nessa ocasião, mas essa quantidade de maconha, além desses dois aparelhos aqui telefônicos. Foram então trazidos aqui para a Nona SDP, o menor, os dois jovens, a motocicleta, esses tabletes de maconha ou celular. E a PM então tentou, mas não conseguiu achar do Juninho. Segundo informações, seria o traficante, ou aliás, um dos traficantes na cidade de Paissandu, a qual agora a Polícia Civil está investigando para ver se consegue colocar as mãos nele. Os outros foram apreendidos, o menor, os outros dois. E essa quantidade de maconha. A PM está atrás, aliás, a Polícia Civil está atrás dele. Já foi um ótimo trabalho aqui a certa quantidade de maconha, mas agora o trabalho é para conseguir colocar as mãos neles. Segundo informações, ele seria o traficante. A PM está atrás, aliás, o trabalho é para conseguir colocar as mãos neles. A PM está atrás, aliás, o trabalho é para conseguir colocar as mãos neles. A PM está atrás, aliás, o trabalho é para conseguir colocar as mãos neles. A PM está atrás, aliás, o trabalho é para conseguir colocar as mãos neles. A PM está atrás, aliás, o trabalho é para conseguir colocar as mãos neles. A PM está atrás, aliás, o trabalho é para conseguir colocar as mãos neles. A PM está atrás, aliás, o trabalho é para conseguir colocar as mãos neles.